Música 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 Vou ter comprado outro capo Música 7% Música 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 Que que eu tinha que fazer para onde eu fui Música Explorei aquela parte lá Música Música já ah boa eles querem me fuder nossa que de boa virou certinho aqui já foi boa boa olha a pedra entendeu estou banhando como que eu subo ali tá tem alguma parada por aqui ou hum 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 O que é que eu tenho, esse cara aqui Vamos ver que tem um bagulho ali Não solta Nossa, estou certinho Estou enxergando tudo Rapaz Não, não foi ali não Tem que pegar alguma coisa ali Não, não foi ali Porra Não, não Ainda não estou entendendo Para que que eu fiz tudo isso Não Não C'ma Ah, tem isso aqui eu sabia que aquela merda Não sei se vou ter que fazer de novo, eu acho que eu já fiz Eu já fiz, não precisava fazer de novo Suave? Eu já fiz A lá dee Eu já fiz 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 O que é isso? Então, eu abri... Ah... Mas era só para pegar aquela parada lá, velho Ah, eu acho que vou kindly... Boa! Boa! Caralho, velho! Fragmentozinho de energia Ah, ele veio aqui Perrombada Ah... Solados Uma coisa aqui Ah, eu consigo Ops Tem que fazer o aparelho, velho Não consigo, não Caralho, velho Caralho Caralho Não dá não Caralho Caralho É muito chato! Não dá não Não dá não Caralho Caralho, velho Ah, tem outro lá Ah, pera, velho Tem outro lá Caralho, para que eu fui meter aqui, né velho Caralho Estou falando, velho Caralho 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 O que é que eu subo ali? 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 Ali tem um... O bagulhinho ali Não tem nem que fazer nada Fechado, não sei como abrir Não tem nem que fazer nada Recompensa o desafio Pô, arrumou o investigado Oh Não tem nem que fazer nada Droga Droga Ai Ai Bom 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 Já vi que o bichinho é difícil Caralho Que porra é essa? Não Não Ai Caralho Não tem nem que fazer nada Ok Ah 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 Ai, não está. O que que foi isso aqui? Deve recuperar a vida né? Ai... Tá certinho ai jogo Olha como que eu vou subir Não tem como subir Não tem como subir Investida você obteve uma nobilidade Selecione RB para dar Investida para frente A camisa para lá Vamos RB Segure o que? Segure Ah Vai Ah Ah Oh Ok 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 Aêêêêê Ah Sem como né mano Não é como não tirar um Opa tem coisa ali Pera ai Boa viu O que eu faço para destruir aquilo ai? Não tem como mas Caralho tem um bizarrão ali Tá Não entendi Não entendi não Boa Não acho que eu tenho que vir mais para cá né? Bem na pontinha Sobre ai Caralho ela me acertou velho Filha da puta bom de mira Tá Vou dar um rolê por cima Caganando Caganando E aí E aí E aí E aí tudo vai dar não aplicar com esse cara que não vai dar não E aí E aí Eu tô 10 mil janeiros perigosos ambientais E aí Poxa E aí Eu vou levantar o seu Praga Gostei não E aí E aí E aí Porra mano, voltei pro mesmo lugar? E aí não né mano E aí Rulers Porra mano E aí Vai pegar uma agulhinha ali né Vai pegar aqui do lado velho Como é que eu pego aquela porra Que 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 Ah porra que que eu tô aqui É Vem E aí 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 Pô meu pai, presta atenção velho Já pego Ih, eu acho que eu não Não consigo voltar de novo Caralho o bicho cai em cima de mim Sai esquilo Caralho vei Olha mano Eu não to conseguindo vencer o pagode Caralho Ah, eu vou ler aqui Caralho, espera Caralho Ah, já sei Espera aí Droga Caralho Pode me encher o saco Não tem que pular Vai Vai Caralho, espera aí Caralho, seu da puta veio aqui mano Vixe Desgraçado Vem aqui mano Vamos lá em cima pegar aquela bagaça Caralho 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 Vai Não ta comigo não que agora eu to foda Ah mano não foi velho Pera Tem um bem ali? Eu não sei o que fazer Vou pegar só uns pontinhos aqui, suave Aqui ta pego, ta suave O que que fazer? Olha que filho da puta É, eu tinha que ir lá atrás dessa habilidade Eu tenho uma chance de ter uma chance Eu tenho uma chance de ter uma chance Eu não sei Agora acho que dá né mano Agora bem-vindo à gruta o domínio grande que o guardião do pântano não mudou quase nada por aqui desde que o eu compro o mapa e sem luz e por um mapa não é o que estava embaçado e tal cabelo tá Cuidado Aonde eu tenho que ir lá? Olha onde velho Que cate é mano? Eu vou ter que subir tá? 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 Ai Vou pegar um bagulho ali Ai, droga E agora pra passar? Tá bem que eu vim pra cá Vamos ver Ser mal Vai daí Caralho, velho Pra que esses bichos me iam com a Starfleet? Caralho, eu vou pegar um bagulho ali Vou pegar um bagulho ali Vai Vou pegar um bagulho ali Um Oh Ai, velho, para de... Desgraçado, velho Não vou dar a volta não, tenho que cortar um caminho aqui, velho Não! O que é isso? Estou indo agora Não, não é? Não. F***. Tá que eu vou lá pra mim Olha o que que é ali Olha de onde eu vim né Porque eu não vim Tô lá pra mim Vá vim Féu Vá vim Fá vim Vá vim Fá vim Vá vim Vá vim Vá vim Vá vim Não tem que fazer nada agora. 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 Não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada agora. Não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada agora. Não tem que fazer nada agora. Já era saco de cocô. Não tem que fazer nada agora. Não tem que fazer nada agora. Não tem que fazer nada agora. Esse aqui é ok. Não tem que fazer nada agora. 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 Não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada agora. Não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada agora. Não tem que fazer nada agora. Não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada agora. Não tem que fazer nada. também podem fazer alguma coisa agora. Não tem que fazer nada agora. Opa! 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 E vai agora para eu pegar lá! Vai pegar aquele bagulho ali... Vai dar que acho que vai ser só pulo triplo mano Vai dar não Onde está a porra do outro bagulho que eu abri mano? Vai acabar lá embaixo Tá perigindo viu? Tchau! Se não tiver isso não Tem um bagulhinho para cima ali Não, eu tenho que abrir essa parada aqui Ah, estilhaços, você obteve um novo fragmento final de espada de arco espiritual e dividido em projetos menores para equipar Eu peguei Um bagulho para liberar que eu não sei o que é Arrombado não esteja ai Ae Ae Que se Tem mim filha da puta Eu subi ai, vou subir lá A C composição A Cometa A Cometa A Cometa A Cometa A Cometa Câmela A Cometa E aí E aí E aí E aí Caralho caralho minha cabeça velho E aí 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 Hum... Caralho, vou querer voltar ali Ah, deixa eu sair de outro Olha que tem alguma coisa aqui Ah não Ah não Ah não Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.